A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não posso fazer isso? Não, não é. A melhorar o seu chefe, eu quero ir para você mesmo. É. Não, não é. É caro. É caro. É caro. Você pode ficar sem a gente. Não é? A gente vai estrecer com a gente que não está aí. A gente está aqui. Não é! Você não pode ficar com a gente como um dia a gente. Não dá para ficar com a gente. Não é? Vamos lá então, ele vai para o pai. Você ouviu O que você quiser, pai? Ei! Eu não quero que você fale aqui. Você pode fazer o pai? Vamos lá. Você pode falar com seu pai. Você pode falar com o pai? Eu não sei se você quer dizer. Não. Você pode falar com seu pai. Você pode falar com seu pai e meu filho. Você não pode falar com o pai. Você Screwy, você acredita que você faz com ela. Nunca você só Pinelz. Seu Vox한 valeu e siemente! Tu Couldn elergou! As completas falas? Com licença? Buра, tôi solucionou. Você tem tant tempo todo? Você tem tant tempo todo o tipo? Sim, só isso, com a menos. Você não éblou nada? O corpo é mostrou isso. Show-me que ela me amecee! Essa é minha viva! Que? E ela me amecee! Ela me amecee! E quem é que ela me amecee? Agora eu me desculpe-me! Você é desculpe-me! Você é desculpe-me por que ela esteja! Sim! Eu amo! Eu amo! Você faz me desculpe-me por que ela esteja! Você faz me desculpe-me por que ela esteja na verdadeira! É isso aí! Show-me que ela está no choc e que ela está no choc! Você vai dar o que ela está no choc! Show-me que ela está no choc! Não, show-me que ela está no choc! Eu não vou deixar ela no choc! Eu não achei que ela está no choc! É isso aí! Baby, espera! Baby! Ah... Hum... Hum... Eu... Eu... Ele disse que o meu filho é como eu... Ele queria que ele se faça mais que ele se faça. Eu te diria. Ele se torna a desco-de-se. 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 Ele não tem um pouco! Ele está na sua cabeça. Não, senhor. Mas... Ele me morreu e ali... Ele me morreu... Ele me morreu... Não me morreu... Quando eu morreu... Eu te peguei... Eu tenho um aviso de defenso magnetismo... Eu vou ficar aqui dentro de todos os que eu me morreu... Então eu tenho sempre uma vida de fome... Eu tenho uma vida... Você tá bom! Ah... É bom... Obrigado, senhor. Obrigado. Você é muito obrigado. Eu estou com muita atenção. Obrigado, senhor. Eu queroati nós. Eu tenho muita atenção. Euубomo, mas depois eu aos assessor. Já se tem muita atenção em nenhum caso a seu respeito. Você tem muita atenção nele ainda. Ok, você conseguiu fazer uma situação atual. Por isso, meu Deus vai falar. Para a mão para nós mesmo! Nós dois outros indústria-feira. Vamos lá. Food guia só para virontar. Se sabe que as tantas as tantas quanto a única coisa da vida? Conseguiu do meu banho a paciente digital? Porque você precisa ser obrigado! O que você quer? Você quer que a gente faça isso? Vai fazer isso. Então você quer que a gente faça isso? Nós vamos só dar um salão e quem está mais devemos saber. Para eu você chegar em um país com esse barate? Nós vamos comemorar por isiabas de 30 milhão? Então se afirar de uma família que você tem na casa com o tanto em um país. Quem está aqui no lugar. Você quer que eu todo esse barate? É, Dubai, está quase com um país com esse barate. Você quer que seja? A gente viajo! Além de dar um país que não seja! Você quer que o que? Ah! Ah! Cede, acerto. Chamaan. Vamos! Vamos só, só só que a gente vai lá em baixo. Ah! Ah! three times aí, vamos lá em baixo. Mas temos aqui? Oh! Upd notes. Ok, ok? Fala pra lá. Certo. Ah, mano. Fala pra comer isso. Ah! ah! A gente vai me dar uma palavra e vamos lá em baixo como ele estava. Ah! Ah, mas isso fica para o que aqui eu estou lá em baixo. Ah, outro. Ele vai lá. Ah! Wella, está aqui. Ah, mas eu tenho aqui. A gente tem aqui. Eu já tenho aqui. Olha, tá! Ah! É. É! A gente vai ir para você. Bem! É... É. Mas você tivesse uma pessoa que eu estou aqui no meu nome? Então... Eu vou ver esse o que é isso agora? Eu vou ver se lembrar que você ainda não faz sentido. Eu falei que é um alimento que você não faz sentido. Eu vou ver se você não faz sentido. Eu vou ver se você não tem um alimento em alimento. Me diz que você não tem uma alimento em alimento. Olha lá. Eu não tenho uma alimento. Ele é um alimento. Ele tem um alimento. Ele tem um alimento. Eu vou ver se fazer isso aí. Você fala de um alimento? Você tem um alimento com um alimento? Vamos lá, o meu filho, a часть dos de se metidos. A gajar os saibir. Ei, eu venho rôdhôdhô, léveu de casirônim. Ei, oi, 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 oi... Eu, a mimsora, oi, a coberto a siére. Cê, tu, má, oi, 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 oi... Tima, ti, aqui. Cê, tu me afrola, noo... A siére, mon sobró, sei, oi, oi... Onde é que é que é que é que é que é que é ta badajada? Onde que é 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 que é? Quem é? Quem é? Meu filho, minha mãe. Você quer me fazer isso. Você quer ver como é você? Ei, você quer ver você. Ah, você quer ver se eu e você tem aqui. Você quer ver se eu comemorar. Hum. Ei! Eu vou ver você. Ei! 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 Ei, eu não sei se você. Esse time lá, eu não sei se você. Eu não sei se você. Eu não sei se você. Ei, ei, ei! Ei! Ei, ei, ei! A Istambar é também. Está bem abrindo. Não, não é um quanto? Não, não é. Eu estou falando. Eu estou falando sobre isso. A gente não querendo. Não querendo, nem somente ao doista. Eu não quero dizer que não é mais. Está pra fazer registro. Está para o meu tempo. Eu quero ver. Existe o cacete. E isso deve ser o como. Isso. Eles estão aqui no emprego. Não, não é. Eles não têm mais quebrados em quando. Você quer dizer isso. A gente pode fazer isso. Sobre o que for gente fazer. Por isso, menos um negócio. Os nossos irmãos assistam esse trabalho. Os irmãos mantém os animadores. Eles os animadores eles fazem ser muito bem. Bem, o que são nós? Sim. E o que é que é isto? Então, eu acho que é ciú iso. Isso desde o mundo é... São como... Só para o mundo. Você não tem um negócio. E o que é isso? É bacana. Oh, é um negócio. Você tá vendo? OK. NOS! Então, se você está me assistindo das ekonomiasis, Que é a pessoa que está funcionando? Pode ser de uma pessoa que está funcionando. Essa pessoa que está funcionando. Ela está funcionando em 1.5 milhão. Ok, certo. Tudo isso? Você sabe que some pessoas estão fazendo isso aí? Você mas conheçam? Tô com Deus aqui que você quer dizer que você não sabe disso. Você ainda tem que ver com isso... ...se acontece mais você não sabe disso? Não, não é, é! Eu vou olhar a foto, eu vou olhar isso aí. Eu vou colocar Rápido a quem é ele. Vamos lá. Ei, Ei, Ei... Investe a oportunidade de fazer isso, ja! Não importa, eu digo que ele não lhe fala assim. Eu digo que eu não faço isso. Também eles falam, eu não sei. Eu te quero ficar aqui. Você vai ficar aí. Você vai ficar aqui mesmo, porque eu não posso fazer isso. Eu não sei se você vinha. Se você vai ficar com a fita da foto que você está com a foto de vocês... Não sei se ele vai ficar com você. Isso é isso. Então eu não vou falar... Ei, Ei! Você vai ficar aqui? Ei, eu vou falar pra ela ou não. Ah! Eu vou ser ver você. Ah! Eu vou ser ver! O que é isso mesmo? Dora! Ela está aqui! Ela está aqui em nada. Dora! Ela disse que apanhar para ela. A primeira vez a falar que nós não conseguimos falar que é que sim. Nós temos que achar que eu não sei e que ela é saber disso. Amém. Não. Essa é a zona de luz. Amém. Você é bom. Você é tão bonita, você é amável. Eu não posso imaginar que você não está comendo mais fracassada. Você não está comendo mais fracassada. Você não está comendo mais fracassada. Não, não, não. Não. Dê-o, não oha? Eu não tenho nada mais fracassada, eu não tenho nada mais fracassada. Eu não tenho nada mais fracassada. Você não tem nada fracassada. Não, porque eu não tenho que vergonha bem porque isso não é muito. Não tenho nada mais fracassada. Então eu não tenho nada que fracassada. Não, não, não. Não, não. Desculpa. Loss a ti e e nem assim, como eu disse. O que eu precisava ser bem, não precisa ser a tua vida. Você não entende? Você não vai ficar em casa. Você não vai ficar em casa e não vai estar em casa. Você não vai ficar em casa. Você não tem que sentir assim. Você não quer que você seja em primeiro lugar. How can somebody go for her draft? Who does that? You're not to feel this way. I don't like to see you this way. Tito, you can't just only stop. You can't just only stop. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. What are you doing? I'm out here. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. O que você acha que é um programa? Sim. Não é nada. Eu não tenho nada para fazer a vida. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada para fazer a vida. Eu não tenho nada para fazer a vida. Tanto tempo que você tem a capacidade, você pode fazer isso? Sim, porque você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você tem a segurança. Você tem que reconhecer a data. Mas você tem que reconhecer a segurança. Você tem que reconhecer a segurança. Sim, você tem que reconhecer. Sim. Você tem que reconhecer a segurança. Você tem que reconhecer a segurança. Por razões de segurança, não é? Sim! Você precisa. Você pode fazer alguma coisa que você faça esse sistema. Você está lá. Sim, isso é isso mesmo. Você está fazendo isso. Sim, sim. Eu vou falar sobre isso, mas não vou falar sobre isso porque... se você quiser fazer isso, você vai falar sobre isso. E tudo que você quiser, é tudo bem. Tudo bem, eu vou. Vou falar. Vou te dar uma cerveja. Vou te dar uma cerveja. Vou te dar uma cerveja. Eu sou o amor da minha vida. Eu vou te dar uma cerveja. Eu vou te dar uma cerveja. Ei, eu vou te dar uma cerveja. Eu vou te dar uma cerveja. Faz o que você pode fazer. Você já vai entender isso. Meza! Meza! Você vai estar falando sobre isso. Você pode estar falando sobre isso. Eu vou te ajudar. Meza! Você não quer que eu vá. Bala filha de Rick. Eleogene. Vamos citar o goleiro com o governo. Vamos para ver se eles. Vamos ver se eles. Vamos ver você. Vamos ver na minha tia. Vamos ver isso. Vamos ver a minha tia. Você vai ver como um filho. E os filhos não comem. Não entendo eles. Ela não sabeDIE, eu tenho um tempo. uhSU, wala acceptable, me lembro pioramente apenas porque na Reg Tomato Month, eu��lo dose aerontas de 2000 e影片 como eu souière doラgano, por que eu fiz isso? Ahm.. tenho Gorysa que suis lá, tenho 2 minutos e 100 minutos, mas então eu prostrayo nose相ledo, mesmo assim queria acertar durante o município, mas eu tava, eu eraワ transferente, eu porque, eu não me era, eu não mario que você fez nesse nisso, ahm! Hám! Mas daí eu também não conseguia o que eu disse nmalese, Tome a gente lá crime em que você libera... Ah! Opa, eu vou te explicar... Oja, é Louy, o Pêlé, o Tobii. Ah! Madame... É Joa! É Joa! Madame É Joa! É Joa! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ah salam a água. Tava! Ii m'a no! Pêchou an lé! Ixion é pa brusini! Eu que chopei de já gê-gê con ua mô mô mô! Vamos ensar! Os de quê an lenti a dou a louy? Ei, o que aquele está La Côripei? Não, 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 não. Estão me desculpadas! Quem é? Uns quem é? Quanto mais eles são? Cê, eles são eles? Tu não quer dizer que Mas e você pode me desculpar. Eu não quero tentar mais... Até mesmo que eu tenho que dizer é Rihanna. Também não tenho que me assinar. Ei, você quer dizer que é feito? O que é que não é que não é que eu já estou com a Macumey o Galaparlas? Você é um grande. Vocês devem saber que você já não pode ser gostoso de vocês. Quem é? Não tem O que é que é que eles estão me lembrando. Eles novos condições. Oh, já é tão desculpa! É tão desculpa! Nesse mundo tenha um filho aqui. Eu digo que... Você não tem um filho? Eu não tenho muito dinheiro. Bem... Foi. Não, porque não é um filho só de cima? Eu vou pedir um filho agora, mas não é um filho elleroso. São um filho que não é um filho de 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 um filho. E um filho... Eu vou pedir um filho que ele não te packets. Eu quis ter um filho de um filho que eu vou pedir um filho em um filho de um filho. A saudade... Sayur, excusez-me. Não vou te ouvir, não vou te ouvir... Eu tenha retiens as pessoas em não. Se procuram em paz, mas não se preocupa com a gente. Não se preocupa com ela. Se derroita ela, ela não se preocupa com ela. Que vou fazer uma dica? Se a gente morra, é uma família da minha família. Eu não estou com a minha vida, comrade a minha família. Eu não estou com a minha vida, porque eu não estou com a minha família. Agora estamos com a minha família. Vocês vão fazer uma decisão em cima de meu braço. first time do the live office way closer with only one bbamkomw Schrio o de leo for years without nothing beds, baby, omossofumipehe en koutoubaohuuni mo li she pungonsoom ba fe change mo le change ea awa bityle ko bityle ko mo sofone pou li change ea ni tin mo de sofone pou li sing koutouba fe she mi sofone ko leah wonstapes min haon totti ba me she she for a very long time mi soapone na hun aah okola omo baen É o que você fez, acabe-te de uma família, acabe-te do meu carro. E não vaan o que vamos ficar com ela. Aí vai me dar mais bom. Então, vamos lá. Tirei que eu vouder durante a essa casa mesmo. Ah! Quem, quem. Quem? Quem! Quem porquê é o dinheiro? Quem... Se não tivesse desculpa, não tivesse desculpa, ele nunca tinha desculpa. Por isso, quem estava desculpa? Mas não faltas isso... porque não gostaria, meninais de carros. Eu vou lá pra mim e o vencer. A missão, meu amor. Eu não gosto de me falar dessa maneira. Então eu vou te sentir. Eu não vou te sentir. Eu vou te sentir mais que não está. Eu sinto. Música 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 . . . . . . . Papachou, Papachou rei a tol, E ai ai a tol Meyer atonio Papachou, Papachou, Papachou. Hey, eu vou a te... Rara, eu vou te dar uma pequena e me aquele pequeno? Ah, tudo oi meu, oh tac. E quando eu need tobari, a gente vai fazer o que? membrane, eu vou te dar, ah! Você vai fazer a sua família. É que é o Daddy! Você tem que falar de uma chara, é o chara? Really? Não, mas eu tenho que falar de mim. Você vai falando de uma chara? Oh! Você está a chara? Não, não. Você está falando de uma chara. Você está falando de uma chara? Você está falando de uma chara? Você está fazendo chara? Não, ela está falando de uma chara. O que é isso? Sim. O que é isso? Wow! Oh! Come in! Hey, baby! Hi, baby! Como é? Welcome to her! Como é? Um... This is my friend, Tito. Um, this is my baby. Papasho. For sure, you're welcome. My name is Tito. My name is Papasho. Good to see you. Same here. Uh, will you have a seat? Thank you! Ah, she's so difficult for my last year to be back. No, actually, uh, I'm going to decide to address it. Very easily. Ah, okay. 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 Um, I'm just, I'm just so happy, you know. Um, babe, you know what? Uh, let me get you something to step down first. And go to the Wajem. And I know your favorites. Have gotten it. Thank you. Thank you. Nice to meet you, sir. 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 Hey, Mr. Huh? Damn. Become a nurse. Come. cky. Yes, I got a job. Oh, man. The door to us, you run in the neighborhood. So, the door he just files. Yes, you are knowing what the door is atcom inteligent. We will love to her house and I don't care for the names and that to your fools. Como é que você está fazendo? Você vai ser responsável por que você está fazendo? Você é responsável, madame? Você vai ser responsável? Você vai ser responsável? Você vai ter que fazer isso? Como é que você está fazendo? Você está fazendo isso? Não, não. Pois você vai estar fazendo isso? No, não. Não dá a culpa. Agora você vai ser responsável por que você está fazendo isso? Não, não. Ah comparação... Eu não soubesse você agora, porque você está fazendo isso com a mão da mão de porta. Quando você está fazendo isso, você não me deve fazer isso. Isso é certo. Isso é certo. Porque você está fazendo isso. Você está sendo responsável. Oi. Mãe, você não consegue? Você não quer ir lá? Não. O que você quer ir lá? Mãe. O que você quer ir lá? Eu não sei. Meu nome, meu nome... Não tem uma vergonha de Cânia, eles já ficam em campo. E você não sabe, precisa de uns nossas câncias, nós já vamos vergonha de fazê-lo. A gente não gosta de vergonha. A gente não quer vergonha. Mãe, você não quer vergonha. A gente não quer vergonha. A gente não quer vergonha. Ei, eu! Eu já não sei. Esquadra! Eu dou a porta queima aqui... ...Você quer ser pequeno! Quer dizer, meu filho, eu nunca conheço! Você quer queima você fique mais forte ... mas você vai ficar bem. Mas o que você tem de ser pequeno? Meu filho, eu vou ficar em casa! Você não quer... Você quer queima você faça o queira? Ok. Sim, sim. Ei, desculpe-me. Eu tenho uma louca para a louca. Porque eu tenho uma louca. Ok! Você tem uma louca para a louca para a louca para a louca? Você tem uma louca para a louca para a louca? Aqui o moca para a louca? Você tem uma louca para entrada. Ele tem uma louca para não! O que adoraria é totalmente louca para enfado organized? Aqui é um louca para uma louca para a louca. Fecha de uma louca! Nós queremos Concar TOGON. Vocês vão pensar que essa a gente tinha uma escola. Você pode fazer isso para mim? Cê pode ser para mim mesmo. Bom, ela vai no meu topo. — Ans a quem tem que ter? — Ah, ela vai. E não parece que ela vai falar com você, mas mesmo assim. Não tenha nossos ouvidos. — O que? — Sim, o que é? — Eu soube. — Eu soube você. Eu soube você. A gente não tem mais de você que... Você está fazendo a sua família. E se torna aqui, ela vai virar uma coisa que você está fazendo. A gente vai virar uma coisa que você está fazendo. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para ver? Você vai fazer isso? Eu não entendo isso! Eu não vou falar isso... Mas não sei como ele. Vocês conseguem ter uma autoridade! Então você não tem que ter feito isso? Não é isso! Se você tem que ter feito isso não tem que ter feito isso? Que amor? Eu sempre gostei. Sim, você não é? Meu pai, meu filho é meu trabalho. Que que tu fez? Você não tem um destino de meu pai ou meu pai? Meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai, meu filho. o que é isso? O que é isso? Mas isso não é para a propósito? Mas ele não vai embora. E pode ser uma coisa mais fácil. Sim, pode ser uma coisa mais fácil. Não, não. Não, não. Não, não. Stop! Não, não. Não é isso! Não, mas não. Tá bom eu, se você quer ficar bastante pouco desse dinheiro, Não vai ganhar! Fuimos, foram conseguidos, Deix Eu não vou fazer eu porque todo dia passe comião. Conversa-se? Foi bem! Eu já vou embora! Ah, isso é tudo. Ah... Estou aqui no chiena? Estou aqui no chiena? O show de ser aqui? É uma conversa do meu amor. É uma conversa do meu amor. Conferência? Conferência do meu amor. É uma conversa do meu amor. É muito importante isso aí. É uma conversa do meu amor. Que o meu amor falha não é a sua vida. Que o meu amor falha é. Eu vou ter ofis. Basa! Basa! Que cara me bye? Basa! E você só me lembra? Não me deixe de ver nada. Não, eu tô pegando seus carros! Não, eu tô pegando seus carros! Você não sabe se eu troco ou não? Você não sabe se você brigar com você. Quando tivermos uma e-c have物 para te sentir minha, eu estou te ver com você? Agora o que você quer descobrir? Eu, eu estou em casa? Eu estou em casa? Sim! Eu estou em casa? Eu, eu tenho uma família de seu pai e eu tenho a sua mãe. Eu tenho uma família de sua mãe e eu tenho a sua mãe. Porque você não consegue fazer isso só, eu não sou eu. Eu não pronunciei que ela não consegue. Por que eu não sei lá? Eu não sei lá que você não consegue事? Eu não sei lá, você não vai fazer isso? Eu não quero haver! Quem quiser chegar aqui? Quem quiser chegar? Quem quiser chegar? Você quer chegar em casa aqui? Quem quiser chegar? Je não quero ver a casa lá! Então você cê ninguém? Se monta assim, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Você começa aqui? Ei! Você tem que ficar aqui com as pessoas! relata seu dinheiro ma pelo cela mesmo mulher irmã attual uma 2 dos minicotica 1 Não tem o que fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Mas... O que você quer? Eu estou falando de um pai. Ele tem que morar. Você tem que morar. Ele tem que morar. Sim. Como é que você morar? Você morar para morar? Eu não tenho que morar. Eu não tenho que morar. Ele se leva em casa. Ele tem que morar. Sim! Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Agora o dia. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Mas... Você tem que morar em Tawain. Eu tenho que morar. Mas você vai fazer isso. Eu era bem grande. Você teria que ter uma oportunidade com meu patrocinador? Certo. Por favor, eu acho que você está querendo falar. Você está querendo falar sobre você e a mais de forma se está querendo falar conosco. Você está querendo falar conosco? Mas eu acho que a gente que está vendo aqui. Eu estou falando que você está querendo falar com vocês, nós estamos querendo falar com vocês. Porque a gente está querendo falar com vocês. que você não me dê, eu não levo. O que é que você faz? O que é? É isso aí. Meu filho, meu filho. Eu vou te apagar e vou te dar uma salinha. Eu não sei, eu vou te colocar. Eu vou te dar alguma coisa. E aí... Ah, eu vou te ver como eu estou indo dentro... Então você vai te fazer isso? Vou te ver como eu estou fazendo você. O que eu estou fazendo, agora eu vou te ver com você. A gente está devendo... Tá bom, isso não deve ter. Vamos lá para nós mesmo, meu pai? Vamos falar para nós mesmo depois. E não sei lá, gente. Não sei lá, gente. Olá, gente, vamos lá para isso. Eu vou. João, 움직emos honra a nossa vida do que tu te sования. Peço, não há muitaência desse seu empresário. Possoч١ rappar o seu corpo de vida. Sa%, subi, não fica tempo. Sao, nem eu ato para as minhas mães. Saoーん aos céus e eu realizam fome, iments que saem entrando de novo. Sao dia. Sao ele SEJA? Quem está na frente? Vamos? Como o que é na frente? Você sente ruim a amiga? Tu não quer personneira. Você está tão estupido. Você está sem senhora. Você está sem segurança e não tem mais de segurança. Você está sem segurança? Você está tendo uma maneira fechada. Você está sem senhora. Você está tendo mais de segurança. Você não está tendo a fazer isso. Você está tendo uma resposta. Mas vamos ao passo a passo! Vamos ao passo a passo! Seantyan! Nós vamos ao passo a passo para depois que nós vamos fazer isso! Mas vamos para melhorarmos! Vamos para nós! Você pode nós mesmo! Você só diz que o homem lhe chegou! Entra para ele que foi. Entra! Néaura, isso! Que é a palavra que você já fez! Eu te conheço, não é? Eu não sei que nem euppi, se não me atirei. Eu não sei que ele vai passar, não sei. Eu te ganho e ficar com você! Você vai ficar com você, você vai ficar com você! Eu não sei. Tu te assessor, tu te assessor. Tu te assessor, tu te assessor? Eu que cheguei aqui? Não, tu te atirei aqui! Você me atirei aqui! Eu te assentei! Eu te amo e eu conheço! Eu te amo! Eu te amo! Não vou nós, ele não vai ser viajar você... Ei, tchau! Eu não vou me pegar! Eu não vou me pegar! Eu não vou pegar agora! Eu não soube a mulher que você não pudesse fazer isso ou não. Mas o que ele me favorece? E eu não lhe des announcement? Eu não lhe desudenOU? E aí? Eles não lhe desempou, eu não lhe despreiconheiros! Eu não sei se lhe despreiado, não posso falar do quê? Sim. Dabu... Eu não sei que você não vai me tirar! Até ainda o que você vai fazer. Até ainda o que você vai conseguir. ah a data czy o a 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 Por quê? Esses sãoоды a três anos. Não tem medo de me derrubar e dizer que tenho que fazer! Eu não tenho medo de uma família? Eu não tenho medo de uma mulher na série de coisas, mas... Eu tenho medo de me derrubar. Eu tenho medo de me derrubar. Eu tenho medo de me derrubar e dizer que eu venho. Eu tive conhecido ela. Não, 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 não. que não é isso de cor, porque eu Kenshi não me lembro. Ei, você quer me lembrar? Bem, por isso. Isso é uma doutorada. Why não? O que você quer? Ô cara! Meu pai vê que ele não estava expondo. Dá pra pegar alguém. E aí, vinha virou para que a gente se transforme. Né? Eu estou te transformando. Hã? E temos que transformar? Hã? Eu estou te transformando, você está transformando. Eu acabo de transformar, você não devia transformar. Eu estou te transformando aqui. Você pode transformar mais pela sua vida. Eu tenho kuno para que a gente transforme. Amém! Fala, eu já estou aqui. Eu tenho um filho já. Tchau, você vai lá. Bem... Quem é? Eu já estou aqui no coração. Uhum. Você está embarazando? Não, não sei. Você está sofrido de scratch. Você não vai afastar a força de me. Não, não. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu amo você também. Você está com certeza? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que como você? O que é isso? Isso eu me acho melhor. Você af Vicente Geto Venta Então Básilas? Você perdeu? Pareceenei que seria achante de me ajudar com a bateria de pescois. O que é isso? A gente feelo assim, as pessoas desceram, as pessoas desceram, Quando ele morriu, e ela está nascendo um dia. Quando ele morriu, ele morriu. Ele morriu. Ele morriu. Ele morriu. Ele morriu. E ela morriu. Ele morriu. Amém Muito obrigado. A gente faz parte de mim. Não é bem, eu conheço tudo e entendo. A gente não vai ter muito tempo. Ele não vai fazer um dinheiro para mim. Ele vai fazer um dinheiro para mim. Ele não vai ter muito tempo. Ele é um fruto. Não sei se dizer que ele está lato, ele não vai parar. Se você não vai parar, ele não vai parar. Ele não vai parar. Benny... Ele disse que você não vai parar de pêchamento. Eu não sei se você quer. Você não sabe como se você quer. Inscreva-se Forte. Forte milhão. Forte! Sim. E aí, quando temos uma festa de sangue, vemos uma permação e constantemente. Uma certa... Uma versão do Permanente, e ela vai dentro da sua sala, que vai dentro dela, e ela vai dentro da sala, por que você quer fazer uma clave? Sim. Mas por importante, as coisas do Permanentes, nós vamos fazer uma forma de fazer uma sala de trabalho, mas já estão se mostrindo na aula, eles estão se mostram para a sala de um sala, não é só uma sala de sala, não é só uma sala de almoçar, mas não é só usar a sala de lavarela. Não vou ficar. Não vou ficar mais facilmente deslizados. Quero favoritar. Beleza. Ei, não conseguem. Estou loucura tranquilo e voltando. Não vou por ela. Não vou por ela. Não vou por ela. Não vou por ela. A gente não conseguiu por ela. Não. Ele mora um cara atrás dela. É que ele mora né? Ah, eu mora aí. Eu mora aí. Ele vai aprender. Aí,bele, que é isso aí? Esse cara está a jovem estar aqui com a jovem. Hacete aqui vai. Ah! É que eu tô aqui! Você tem que pegaria com você, ah! Ele tá aqui! Você vai ver como uma talksola? É que não é? Tô aqui em queja, como com você. Tu não vê? Néodina! Como eu? Ele é e o quarto. Não, ele é o seu lugar. Para que a volta tirada é removida, para que dá pra um balanço para todos os arregados, e ela é fria, também tem que ir lá, tem que ir lá. Ah, sala! A gente tem que fazer isso. Que você tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. Ele era um homem. ele falou que ele era um homem. Ele era um homem que era assim. Ele era um homem. Como eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu não sei se você não sabe. Eu não sei. Eu não sei se você não sabe. Não, 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 não. Tenho doutido, tenho alvo pelo Nickute. Tenho doutido. Enchallinho se você quiser. Setı que está muito bom. Se continentelar e esse mundo fraco não fica sozinha. Você quer gaat ou morrer, se você quiser con Kneickleira quer que tenha um pouco. Eu venho e as mano nas pessoas. K Countdown e já diz, mas você virou o dinheiro. Nãoальная apatia. O que você quer fazer? Meu papai diz que era Television. Eu falo que não era minha família, eu falo que não era minha família. Mãe, eu falo que não era minha família. Eu não souJAJAJA. Você acha que não é Kaifujaja que não era o dia? Não. Ele ainda não era. Ele não era. Alião! É. Bem, a gente se segurar aqui a você, a gente olheu e joga na bota. Eles e demoram no portão. Os marmões vão estar aqui, Você fala que é a vida nos países, mais também o que é. O que é que é isso? Isso significa que você tá se sentindo. Mas quem é que quer que é isso, que você não tem isso, você quer que você tenha respetado. Foi bom. Bom, não estou olhando! Como você sabe? Você não foi uma língua porque você é isso. Não foi. Não, 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 não. Não, mas... Todos eles não vão falar, ou não são os Irães. É isso aí, porque nós não vamos falar que é isto, que nós podemos falar. Pedro, você sabe que é respeitoso. Conseguiu respeitar. Eu tenho respeito, nós temos problemas da idade, na época, quando estãomos em casa, eu não vou falar o que... Não estamos falando, porque eu não vou falar! Eu já posso falar no planeta! Eu não sei o que é isso! Nquele dia, podemos nos... ouviu como se você quiser o ouvinte ina essa madame a logo choco mag a a é a marco Inspecta com ver ее can Porque ele está tudo aí. Ele está aqui no mundo, ele está aqui no mundo. Ele está aqui no mundo! Ele é um equipe. Ele está aqui no mundo. Eles estão aqui no mundo. Ele está aqui no mundo! Ele está aqui no mundo! Desculpe, sabe aí? Espera aí, não coloca a deixa eu. Praticando com Deus em casa. Vamos. Vamos lá. Para o que a gente vai estar lá no mundo. Vamos fazer o coelho todo, teremos de toda uma empresa que você quiser. Os senhores, Vamos lá, vamos lá. Ah! Você está comprando esse serviço? É isso que você queria saber! Obrigada! Hum! Também têm um bom trabalho. Com parte do I Мар dí маг. Cuidadão! Ei! Você deve crρώm bar有沒有 a história! T откas fundo eu shift eles! Ei! Ei! Você pode buscá-los melhor! Olha Emma com! Ei farei mais! Agora vamos lá. Vámonos. Vámonos. Vámonos! Vámonos. Vámonos! Vámonos. Vámonos, não se vai. Não, não vos dicas. Não... Não, não vos dicas. Não vos dicas. Não vos dicas são de tudo, mas a� que o tempo é por isso. Os outros dois. Você... Você é um problema, você tem uma coisa sobre isso. Você é um problema. A gente é uma coisa que se atrapa em casa. E o que isso mostre a été noites? Eles não esperam que o senhor na casa... Eles não esperam que o senhor ou não the society... Ou que eles falam... Mas ele não esperam que o senhor partiu? Pode ser que o senhor partiu. Ou o senhor que o senhor partiu? Ele não disse que o senhor çal. Mas não sei. Um, os bebês falam também. Eu estou falando de um filhoё, um bispo de Wario Pai. Se não eu acredito que o pai é sérubiado, eu ainda não vi uma pessoa que esse risco. Ah, não, tinha que fazer isso tudo. Que criada gente, quem é estômago é hoje a gente não sabe mais ei dê-o! Ah, é, é! É, é, é! Será que você quer dizer que seu pai é o cara é pouca do mundo? Agora está o caméras, você utan o cara! Agora está o cara... Agora está o cara com a deu! Agora está o cara com a deu! Olha! Se não amusingai, deixe-me. Estou muito mudo conseguir isso agora. Eu não sei se você gostaríamos agora. Vamos fazer a alguém de nós. Vamos! Vamos fazer a gente agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer a gente agora. Vamos fazer a gente aqui. Agora, se você não está me arrumando, se eu não puder nessa ordem para você sair. Vamos fazer isso. O que é isso? Ah! Se solucionar lá? Que é isso que manavês me chamam? Você sabe que o senhor está nascendo? Sim, sim. Eu quero que eu não sou eu. Eu vou te dizer que é um pouco. Eu quero que é um pouco. Ah! Você quer que eu tenho que fazer isso aí? Eu não quero que eu sou eu. O que é que é bom? Que é isso que não se Untera, mas eu quero que eu tenho que fazer isso. Ah! Eu quero que você tenha um pouco disso, Me diz assim. Mas Samanta e mande a esperança de serra a Barreira. É que você gosta de serra de uma fonte. É isso. Como é que você faz? O que você faz com a Tawa? Oh, Papa e o querido. Não precisa ser um sangue para ficar calçada. O que a senhora a tirada com a raça. No, não. Não, não respeitei o que você faz a raça. Sim. Isso é seu sangue. Porque a senhora a tirada com a raça. Mas a gente tem um... Você tem que gostar! Eu tinto que você conhece Você tem que gostar de você Deixa eu acarro-te Deixa que eu acarro!" Você tem que gostar! A gente tem que gostar de você Você tem que agradecer o seu amigo Que você tem que gostar! Estou muito saudável! Você é um amigo que você está a falar! Está ruim! Você está bem! Isso! Você está comigo? Você está bem aqui e você tem que ajustar a sua visão, pela hora você quer que isso? Porque ele não se número o dia eu termino. Mas eu quero ver se mudançar a sua visão. Eu estou melhor a sua visão. Você não pode morrer para o quê. Eu vou se dar uma boa. Você não pode morrer. Eu não posso esperar a sua visão. Você não quer quempeu nada? Ele veio para o que eu se morrer do seu volante. Não. Eu quero. Você está aqui? Ah, papi, oh, cá, cá? Eu gosto de ficar com você. Eu gosto de ficar com você. Agora, você vai fazer o meu, pois você vai falar? Eu não estou aqui, eu estou falando sobre isso. Eu estou comendo. Quem está? Você não está falando sobre isso? Você pode responder a quê? Você anyway me deu a escrever. Sim, eu não wasa falar sobre isso, você voltou a falar sobre isso. Não, eu não fui pegar. Sim. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu não fui pegar. Ele, ele é. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, não estou dizendo isso... A cidade está aqui... Olha quem tem grata. Então você quer saber que... Ele está grata... O que você quer saber? Eu posso usar ele aqui... Ele tem que colocar aqui... Ele não tem que colocar aqui. Eu perdi a ver como o que é o que é? Nós estamos falando de grata... Pareira continuar a deve amongst os alíveres. Fazer e continuar a hasardar os gerekios que quero fazer. Quanto, há um李? Sua foi pura, tenta se prender! Eh, eh. Vamos! Triança de nom. Sim, sim. Olha a pedra. Sério, moque de mim começou para nowar uma velha! Dia disse que ela estava aí e chamando de bone, ela disse que ele tinha medo dele. Ele disse que ela era uma grande informação. Ela disse que ela não serviam à casa, ela só deu à casa. Nós gostamos de aprender. Nós gostamos de dormir. Nós gostamos de aprender. Nós gostamos de aprender. Nós gostamos de aprender. . Que é uma pessoa que tenhamido? Que ela sentia a trabalho? Ela que sentia muita coisa. Ela testou por isso e a a gente gostou. Porque ela sentia, ela sentia que ela sentia. Ela sentia. minha mulher é uma criança para a vida, mas ela pode falar assim. Se você fazer a minha vida, fazer as amigas, vou até dar a vida com a gente. Eu vou dar uma coisa aqui. A irmã, você disse que você fala assim, você quer dizer assim, não você quer dizer, você quer dizer, ou não, você quer dizer, Já se diz, Mas falta umümüzdia que você pode fazer isso, mais ou menos um homem diferente. Você que é sphere de vista? Você não gosta de escrever, nãoasser saber isso. Allah! Nós somos para todos nós, 另外, eu acho que não comemos The 37b que é Global. Mas ela diz que ele diz que o nome é彼ciro. Você diz que o amarelo somente quando ele diz que ele diz que o amarelo foi grande todo dia, mas ela diz que ele diz que o amarelo foi grande e apenas mas que a mamãe. Bem, é que agora ela diz que ele diz que o amarelo foi grande, que a gente nem confundiu as muitas vezes como a menina. Vamos ver. Tem uma rara. Nós precisamos Stella Na 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 Nova e os convocató que o amarelo é o chocolate. Nós temos que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem já sabe que se tornajo com a Bávodéva em mãos no séuego... Agê talons a Mátini de Fábio e Bávodéva em mãos no século. Como você diz que o Bávodéva? A gente quer dizer que a Bávodéva, Côte-Véjoui em mãos no século. A gente quer dizer que a Bávodéva em mãos no século. Ei! Você está bom. Você quer dizer que ou não? Você quer dizer que você há problema. Você está pedindo em mãos no século. Essa está ouvindo agora. Você sabe que é a animada. Ele está fazendo esse tipo de comida. Que não é? Olha o tempo que você sente que não serve. Agora, ele esquece que você quer me ajudar a se perguntar antes da minha vida. Essa é a minha vida! Você já viu? Você nunca viu? Né, você nunca viu? Você não viu, não viu? Eu vou fazendo isso. Isso não deu, você já viu, eu não sei. Você já não viu, a pessoa viu. Não conseguiu. Você não viu? Não é? Ela viu a nossa mulher. Eu não viu. O que você quer? Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Ele vai para ele. Eu vou te dar isso. É isso aí. Sim, sim! Ele vai para ele. Ele vai para ele ir embora. Ele vai para ele, ele vai para ele. Ele vai para ele. Isso tudo bem. Meu Deus, você pode. Eu vou chegar lá dentro. Eu vou chegar lá atrás falando. Agora está se perguntando o que ele era mal. Eu não posso mostrar o que eu quero. Não posso mostrar a minha filha. Eu não posso falar de ninguém. Nós nos perguntamos e não sabemos que o que o que ele é inchado. Eu estou vendo, eu estou vendo. Eu estou indo para que o problema, Andes no dramas eram... Eu não sei o que você troquei... Isso tem que ver... Minha mãe... Minha mãe... Sa cabeça não é? Que antes de falar com seu sujo, ela vem quem ela do seu jojo? Minha mãe não! Ah! A mãe está comendo de manhã, ela está assim! A mãe está dizendo que você está ficando... Então ela está comendo! Quem vai fazer aquilo está ficando? Você disse que os números não estão fazendo nada a ver com essa coisa de Deus. Não, 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 não. por isso eu entendi E ele falou que feito comigo e eu não heels suyni então pelo que você tem que reagir e eu totalmente regretar Eu lhe disse que a gente vê que estava ficando sozinho e eu disse que estava a fazer esse dia e amiga que estava sofrendo E a gente estava messageando e eu não vi para sua família eles estavam Rose Eles estavam ligados a fazer o preço e o que não estava choque Qual é o problema? Sim A minha opinião é porque A gente viu que antes a gente O que quer dizer Eu não tenho que pagar Então, quando tem dinheiro E o problema Eu não tenho que deixar Eu não tenho que pagar 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 Fábio é Васího. Você pode saber se, que é o que você quer? Então, você precisa fazer o que você quer? O que você quer? Fábio é o que você quer? Porque você quer fazer as coisas que você quer. Mas é assim, eu não souber. Eu usei amargura de um barulho. Você pode te dar o meu pai. Você pode ter muito dinheiro pra você. Você quer dizer tudo isso. Você tem alguma coisa. Por isso. Ou você quer que você tenha bebido, dê o cara. Não se preocupe, o seu telefone está ligando. Você está ligando agora. Você está ligando agora. Você está ligando agora. Você está ligando agora. Hello? Sim? O que é isso? Você está ligando agora? Não, não. Não, não, não. A gente vai ligar agora. Eu vou fazer isso. Vou dar uma vez. Ei. O que é isso? Você está ligando agora? Você está ligando agora. Você está ligando agora? Você está ligando agora? Meu Deus, você está ligando agora? Eu acho que eles deveriam gastar uma bolsa. A mim não 사랑. Eu sei que sabe que uma dona quer mudança com ela. A fila... Que que você está ali? Eu não sei que a gente tem nada. Amém, eu não sei que ela está aqui. Amém, eu não sei. Eu não sei. Estabem, eu não sei. Eu sou esteja mais o Senhor. Eu já tenho tantas pessoas. Eu não sei eu. Eu tenho ninguém mais Bento para mim. Não, se soumete, deve ser mais me deixe. Não, não. Sim, sim, sim. Fiquei com o motivo. Tudo bem. Quando peças de Deus pediu, tudo isso é um problema. Temos que sim, e isso não precisa sermos. Quando todos nós nos deputados, nós nos deputados com os problemas. Agora está aqui na minha cabeça. Agora está aqui na minha cabeça. Agora está aqui. Quando eu tiver gostado. Você sabe que ela é uma pessoa para você. Meu pai, ela é mais uma piscina. Meu pai, ela é meu coca! Ei, sei lá! Qual é que eu venha aqui? Hoje em paz! Meu pai, você está no mocinho! Você está no armoçado! Meu pai, mas eu morro quanto você iria aqui! Ah, papá, eu não vou fazer isso. Ei, senhor, você não está aqui. Você não pode fazer isso mesmo. Você não pode fazer isso mesmo. Papá, eu não vou fazer isso. Você não viu o que é papá? O que é que é que é meu pai te sabe? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah... Oh. Ah... Ah!! Ah! Ah! E o bai se ne babalê ba o son son son. O se o pao morre le can chouchou. Toge da o duleon. Aaaa! Mã ti se a o ro ti tan. O bai zo ya. O le babalê son con son con. O jure fe jopo. O son e gê son e gê. Neng bai nan lo. Lô unan ba gubi babalê se o kui. O bai zo ya bai zo ya. O tjie kida o duleon an cool ye. O goji odon ti o ma vi voosan lezi o ma fi yo koo. O gen la lo yo. O bai me dit ti baba re bi kouto ri po sha bi e a mo mo mbolo man tanwa. Bapala. O om. O bai me dit fi baba me bi kouto ri pe pe ye. Então o que eu fiz? Eu tinha participado hoje. Eu vou fazer o primeiro ponto, que eu gostei que eu gostei. Eu quero fazer. Eu já estava preparado para fazer um dos alunos. Eu não sou uma coisa que eu estou morrendo. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Ele disse que quem já viu, que não conseguiu. Todos הם que não conseguiam. Eles não podem falar. Como eles não tinham errado. Júdia líderes de um120. Ele vai decidir. Ele vai parcer a bolinha de violão. O quê? Que quer dizer, que fazer a violação? A gente aprende a viver com uma espécieza, mas uma pessoa muito mais fácil. Se você gostar de fazer algo, imagine a gente pra viver a vida. Mas não quando a gente for do dinheiro, eu vi em todos os pagamentos. E não imaginamos que fazer alguma coisa? A gente quer fazer uma coisa apresenta. Dejamos as anos atrás e eu, de mim, para quem estava. Das aqui são as pessoas que não foram, mas o que quero dizer é que nós possamos poderáver. Nós mais a o que você consegue a minha vida, com a minha vida, e a minha vida. A vida melhor que você possa fazer isso. Se a alguém que você consegue pensar sobre isso, como você achar que você日, é que isso vai acontecer. Eu te amo. Eu gostei da minha vida. Há? 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 Você não sabe se o que ela faz com um filho de jovem. Há? Bá, 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 é... É, diani, dizpor, bá, bá, bá. Bá e, bá, só, bá? Diani, dá a ver. Diani, dá a ver. Ae, bá, 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 bá. Diani, dá a ver. Hum, hum. geen tremo de porfolio, e dê-me, os sa teber. Hum, hum, hum. Não há ponto. É, 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 é. Tieni, pai, chá, cuas webis, Cabeça, não é um problema. Eu não estou com medo. Isso. As pessoas que estão aqui, são os carrosos que estão aqui. Os carrosos que estão aqui, não estão aqui. Os carrosos? Sim. Sim, o que é isso? Sim, o que é isso? Sim, o que é isso? Estou aqui, o que é isso? Onguosa o o que eu já tento. Olha só. O que é a água? É como é que é? Sim? É, que é que é ele queimizi a gente já tentando ver, ou seja, É? Ahahah, amém. Aham. Aham, ador programme com a cultura. Aham. Aham, amém. O que é o que está acontecendo? Parada com ela. Em, vamos. Não faz isso. Claro que ele não faz isso. A gente já precisa de ajuda. Você não sabe seque o pessoal. Ah, eu nem lembro. Você diz, uma pessoa que afiera. Você não sabe seque a própria biologia. Não sabe seque a outra. Dado, você já não tem um problema. Você não sabe seque. Até agora. Eu, você sabe que você vai fazer isso. Nós temos um abraço em torno de um tempo. Mas a gente ganha para mim, aqui é que não está você, para que eu possivelmente, para que eu possivelmente seu corpo a fazer isso. Deus me abama! Não aplico meu sangue! Ainda que você amarecia? É isso aí. É isso aí? Você não pode querer fazer isso? É isso aí. Eu também estou lcendo! Eu também estou lendo! Eu estou lendo! Eu também estou lendo! Eu estou te dizendo... Eu estou te dizendo... Eu estou te dizendo, o homem confiou. Ele diz, o homem confiou... Eu estou te dizendo, o homem confiou. Eu estou te dizendo, eu não acredito. Eu estou te dizendo, eu creio quando eu falo em uma coisa. Você não vai tentar ir juntos. Olha, o homem está chegando a ela. Pode vir dormir com ela. Você faz uma coisa mais isa que você tem a casa. Você não fica falando. Você acaba falando... um 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 Arirani me obene, me o zete ni kwa ya Odi xalofa waa, vuntafin lori Owa vengi wini wini ta kuni ya Eba wopela rami, eba wopela rami Ounio jake miure ugun Pabati fe aruba e sile Ouncomambara, oundokbatu batu dibere Ibilene Ounogogun da ala lói belé miro ti magun Oung on ozunio n'aimini Eba wopela rami Ibilene 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 Oungoogun Ibilene 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 Porque o que está sendo falado é importante com a confiança, pois o que está fazer é que estou com a confiança. Eu lembro, eu tenho certeza, tenho certeza, nisso é um problema. O que significa? Tá, eu acho muita coisa que temos, né? Até quando estou com a confiança, Eu te dou a minha mãe. Você é muito cheguei pela minha mãe. Eu me virei. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu não tenho apenas minha mãe, mas eu não tenho outras opções. Eu trouxe essa a pena. Eu tenho uma compra de você. Eu vou vender isso mesmo. Então eu uso o meu cara e vai. Não acon its wird e não ser bom. Ah-ah. A Djaiva, você fala pra mim, você não é o controle da vida para quê? Ou. Ahw. O que é a vida que você não espere? Exatamente. Quando a Djaiva, você vai zerar as palavras para você. Aham. Quando o tio-po com mais duro. Você não sabera que eu não me engano. O que não é esse? Ah ah. Dias powerful Demi ''comまりçando'' Senão perdovi Quê combina videogame? Você ainda gostou deste visto Você Struda pad aos anos Isto não é dormido Você vai me restaurar a sua vida Você for rook Mary Você perdeva a sua vida E isso é o que é pra viver. Ele fala que lhe despejou. Não tem nada pra viver. Não tem nada pra viver. Ei? Não tem nada. Não tem nada. Mas quando a gente morra, a gente morra, a gente morra. Em casa não morra? Você não morra. Agora, você morra tudo. Não falta de papás. Você morra o que ele morra tudo, mais não morra tudo. A gente está aqui na parte da terra, eles estão ali na terra, eles estão ali no meio. Eles estão ali no campo, eles estão ali na terra, eles estão ali no campo. Quem é isso vai nas mães aqui? Não, não sei, não sei, mas vamos dizer que não vamos fazer isso, mas agora vamos ver com isso. Não sei se mas. Nós, não estamos alemados, aqui nós fomos para a por si. Não há amor de Deus! Letzed! Certo! Não é meu o meu pai, não é meu pai. Estou com essa carrega. Quando você morre, você morre por um pai. Você morre por um pai. Acho que o pai morre por um pai e morreria. Você vai morrer em casa? Você vai morrer no pai? Deixe-me. Vou sair de casa. Ele sabe que está emAvá. Ganaудina quando te viu Bata E nós vamos fazer isso aqui, porque os irmãos que se caminharam estão presos dos aqui. E nós vamos atrás do cavalo... Ah! E não podemos fazer a gente com as crianças. O que há mais uma vez, o povo que ela já conhecia ela não conseguiu falar. Se não tiver de mão. Você morveu porque não vai sair daqui da América. Você vai então? Porque, lá na América vai sair daqui. Ou seja, eu já estou aqui. Como eu treinando aqui, eu vou desjá-la. um forgotten que você fez isso. Eu estou aqui nessa? Eu estou aqui falando. Eu não gosto de sué que vou sair daqui. Onde? Tch... Nada me enloune. Ehehe, eu não sei. Eu te enloune... O que nos favoritos não estão se dando! Talvez... Nós só nos guardamos e nãoramos! Eles nos guardamos e não podemos nos guardar! O que você vai virar? Nós não temos uma vida capaz de ter tudo que vamos lá! Mas mesmo que não seja o volume, não me importa que vamos lá! A pessoaEDU imagina que olha,keit similar a Deus. Não dái a diferença. Claro! Quem é era o pai ou a mãe? Vamos depois. Você quer dizer que era o pai. Você vive famoso, tem você inclusive! O que você sabe? e que você não conhece? É, eu vi o que o pai derrota vai ouvir. E o pai darota vai ouvir. O pai é que diz que você quer dizer que ele está mostrado. Eu vou ajudar. Eu vi fazer nada. Eu vou ajudar. Eu não acredito que ele está aqui em casa. Eu não acredito que ele é muito certo. Eu estou falando que você não faznor a gente. Quem é isso agora? Eu não acredito que o pai derrota vai ouvir. Porque o pai derrota irá te ouvir. Boa Bola Porém ela descer, eu não volto! Ah, 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 ah! Májabara vai falar com esses amigos. Não há nada a falar de vocês. Ah! Os corromos. Para te dizer isso, você não pode te dizer isso. Ok? Para te dizer isso. Ah! O que você está acontecendo? Ah! 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 O que você está acontecendo? Ah! O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? Ah! 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 A ver! Você fica falando dele! Aí o jovem! Você fica falando dele! Não vá! Você não vai lá! Você tá falando dele! O que você está falando? Ah! Ah! o papá falou que é uma espécie aqui eu não seguro, ninguém me assine só meu riso, Gardo aqui eu tá vindo um dos, um dos Como se vê, o meu irmão! Pelo menos que eu se venha, chico. Pelo menos que eu venho! Se você e não me valha! Eu não acredito, mas o que está aqui expresso para mim, onde você é que acha que está aqui? Ha! Ha! É! Mas estou deixando que você está fazendo! Para mim, o que é que está fazendo! A vida é não e não que eu não. A vida é que está em corânio. Pelo menos que ela brilha, O meu amigo que eu falei jest de novo a gente, que eu não posso conseguir perguntar sobre isso. Por que sou eu que eu não sei perguntar? Não posso dizer que eu não sei se eu posso dizer. Se você gostar de me deixar de novo a gente atrás, é isso mesmo. Eu não posso contar com nada o que eu acho! Eu não posso falar com ele nada! Se eu não puder fazer isso, se eustar e falar com o que eu não sei, eu tenho que pensar em fazer isso mesmo. Eu não vou ficar com você! É o meu Deus! Você está com o meu Deus! Eu não quero ver você! É isso aí! Não quero ver você! Eu não quero ver! Eu vou te dizer que c'est que tu enxias. Tania... Eu devo ver. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou Zentrã. Não esqueça que você não tenha que gostar de fazerleixo. Isso aí! Os assustes estão cansados! Os assustos estão sem medo. Eles estão falando assim. Todo mundo está chegando em três vezes. Desde os dias de hoje, eles não fazem fotos. Eles não sejam capazes de retomar aqui. Eles estão não para me vergonhas. Fala mais rígida! Fala mais! 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 Não eu não gosto de me matar, só me dá! Não! Estão não me virando! Como você sabe a casa! O que? Eu acho que ele não sabe! Nem você não sabe se. Você não está me vendo? Ele vai me matar. Você me diz o mesmo? O que é que eu estou acontecendo? Você tem que fazer isso e fazer isso. Você tem que fazer isso mesmo! Eu tenho que fazer isso mesmo! E você está no arresto? No arresto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.